É uma vergonha atrás da outra o que o presidente fez no Chile, que V. Exª conhece tanto, elogiando a ditadura sangrenta de Pinochet. Não bastasse isso, no momento em que essa casa quer aprofundar o debate da reforma da Previdência, o ministro falta, fode do debate na Comissão de Constituição e Justiça, ao mesmo tempo que o presidente vai para o Twitter ou vai oficialmente dizer que o dia 31, e não é dia 31, é dia 1º, tem que ser festejada o dia do golpe. É uma vergonha nesse país, é um atentado contra diversas pessoas que foram torturadas, desaparecidas. Foi um período em que esse congresso foi fechado. O governo insiste em tentar dizer que a política não presta e que ele é fora da política. Não é. Fez durante 30 anos parte deste congresso. A tentativa de negar a política é o seu viés autoritário.